Olha, ele não parece com o Tiglipoff, é aquele Pokémon rosa que pinta o rosto dos outros e dorme, ó. Com o que, minha? Tiglipoff, ó, com Pokémon rosa. Ele se parece que tá bugando aquela cara, né? Não, querido, não. Querido, não. Não, querido, não funcionou. Você me respeitou, viu? Não, não funcionou. Eu vou pra ler, né? Que tem o piloto, o guip do olho. Tá me chamando aquele café. Eu vou pra ler, né? Olha, cueda, cueda, olha. Um recado, um recado, um recado. Eu fiz pegar o carregador agora pro garotinho aqui. Aí quando eu fiz na esquerda também soltei um gás, caramba. Porque é você soltar gás. Não pode prender o gás. Porque tudo que você engole, você tem que... O nariz dele parece daquelas bruxas, a convenção das bruxas, o nariz dele. Olha, olha, cuida, cuida. Eu comecei nas bruxas. Eu comecei nas bruxas. Eu comecei nas bruxas. Eu comecei nas bruxas. A noite é uma criança, viu? O Jim Kell. É. É. A vida da gente que arranha a cena muda. Ela é um jogo. O jogo, eu joguei muito, trabalhei muito, construí muito. E agora o jogo virou. Eu dei uma volta por cima. E aí eu vou agora comprar carro. Não, pera. Só básico. Não, de... Não vou passar o mundo não, sabe? Vou comprar só um básico. Você chegou agora? É, eu cheguei agora. Vamos pensar. Não, eu cheguei. Uma motinha, já tenho minha casa na panorama. Sim. Calma, meu amor. Eu quero uma casa com um peneiro. Tem gente que daqui a dois anos isso tem. Porque... Porque ele não sabe construir. É. Só que eu comprei a terra e não construo. Eu construo 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 a mansão. É. E eu vou comprar pra tu permitir. Energia positiva. Eu acredito, colega. Positiva? Positiva mesmo. É cheio que você seja positivo. É, avançada na cabeça, senhora. Avançada. 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 Isso da gente, né? Isso aqui é uma cara personalidade. Uh! Rock! Eita! 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 Tami! 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 Olha! Eita! Ai! Tami! 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 Amei que você chegou pra mudar a vibe aqui da galera, viu, querido? Eu tô botando eles pra se interagirem, amigo. Entendeu? Ótimo. Entendeu? Vai se conhecendo. Deixa aí. Entendeu? Já tomamos o remédio deles, tudo no horário. Tudo no horário. Tá tudo certo. Tá todo mundo tranquilo. Até eu tomei um. Eu tomei metade de um. Não é, meu filho? É. Então... Bora, sapa! Cuidado, viu? Cuidado. Tá todo mundo tranquilizado. Eita. Eu amo esse cunhão! Tá todo mundo tranquilinho. Todo mundo tomou o remédio. Será que isso é uma mulher? Sim. Tá todo mundo tranquilinho, gente. É o primeiro dia. Tá todo mundo tranquilinho. E aqui saem os casais mais prováveis, viu? É o meu sonho encantado. Faz a guardinha para mim. Então calma de meu carasão. É o meu sonho encantado. 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 Faz a guardinha para mim. Vai entrar na dança. Fica no rio, não. Tá todo mundo qual o amor sem ar? Pипa? De um minuto pum. Eita. AXUS nos alguém dessa. Eita. Oi! Eita. luta. Ei, quem que que tomaria remédio 10 antes? Ei, 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 ei. Deixa. Ei! Ei! É o começo da temporada Casa na Barra, querido. Ei... Ei, ei... É o bebê higiênico. Tá amando, velho. Eu tenho medo do câncer. Ah, Alberto, vem cá. Você botou o que na bebida desse povo, hein? Tava tudo normal. Você botou o que? Foi você que fez a bebida. Bruno, pelo amor, ei. Tava todo mundo normal. Todo mundo contrário. Ei. Ei. O Alberto fez a bebida. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Viu? Você tomou seu remédio? Vai tomar. Simone. Gente, o Alberto botou o que na bebida desse povo, hein? Será que ele fez? O Alberto que fez. Olha o nariz, meu amor. Pra soltar é dois tempos, viu? É uma pergunta. Tem garantia, não. No chão. No chão. É ligado. O Alberto! Gente, vovózão não é virgem, viu? Mostra quem é que manda a Vanessa. Meu Deus, a mãe dela disse que ela toma remédio todas as 10 horas. Não tomou hoje. Foi a única que não tomou. Você acredita? Bota pra quebrar a Vanessa. Isso. Isso. Lava prato que é bom zero. Olha. Olha como dança. Passado. Olha. Meu Deus, eu preciso sair daqui. O que é que você gostou da bebida da galera? Tava todo mundo controlado. Me deixou da confusão. O que é isso? Você sabe nadar, Vanessa? Eu tô com medo. Mentira. Mulher, pelo amor do... Gente, não tome o que o casal vai estar mandando vocês tomarem, não. Caceta. Ah, ficou toda molhada agora. Bem-vindo à Casa da Barra, viu, meu filho? Bem-vindo à Casa da Barra. Tava onde, Carol? Vem a cá, gatilha. Porque você da última... Eu lembro o que você fez no meu casamento, viu, lindona? Que você saiu, ficou se esfregando a noite toda com um amigo meu. Vem a dar uma de songa, não, viu? Olha. Você sempre some, né, Carol? Vamos aqui, inclusive. Vem a cá, minha linda. Vamos saber o que é que é... Alberti. Vem, vem aqui. Ei, 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 ei. Ei, ei. Só tem doido aí, viu, Alberti? Essas porra é tudo doido. Vai na onda, viu? É remédio controlado. Vamos misturar, viu? Tá batizado em nome do Jesus. O que? O tric? Tá gostando, querido? Vamos, eu tô amando esse lugar. Eu só digo uma coisa a você. Cuidado. Tá? Cuidado. Não beba demais. Porque, mamãe, aqui é babado. Fico só observando, viu, macho? O que foi? Olha. Vai. Esse povo é tudo remédio controlado. Vai na onda. Hã? Olha, olha, olha. Olha. Vai. Meu amor, vá se enxugar. Vá se enxugar. Vanessa, vá se enxugar. Vá, vá se enxugar. Simone. Vai enxugar, Vanessa, vá. Que foi? Ei, o que foi? Alberti. Aí, o Tom Júlio tá aí, viu, Maxwell? Aí, o Tom Júlio tá aí. Não vê a songa-monga, não. Viu? Vai enxugar, Vanessa, vai, mulher. Tá quente esse negócio aqui ainda, galera? Ai, gente. Eu tô pirando aqui, viu? Aí, o Tom Júlio tá aí, viu, Maxwell? Quem tá aí com você aí? Hã? Olha. 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 Não quero ver minha menininha bruxou. De jeito nenhum. Entendeu? Quero você feliz, pra cima. O que que tá rolando? O que é isso? Olha aí, o Tom Júlio. Ele meteu o dedo aqui. Gugu. Olha o dedo. Gente. Vou dizer, olha, mãe, entrou dentro da piscina, do Carlinho Maia sem saber nadar, água feia assim comigo, ó. Pufa, dentro pra fora. Eu engoli o motociclo quase que eu morri. Eu ia deixar eu morrer. Não, você entrou porque você quis, bandidinha. Eu disse a você pra não entrar. Olha, vai pra casa, vai pra sua mãezinha. Vai se embora. Vai se embora. Que isso, rimem velho? O Cucu tá tomando suco, não, Cucu? Ei. Não é pra tomar, não. Você tomou, foi? Pelo amor de Deus. Você tomou. Você tomou. Vizinha do copo. Você tomou. Mas, ei, ei, ei. Tomou. O casal vai pro setor, né, velho? Ei, namorado. Eu não tô responsável pra setor. Ei. Ele não sabe o que aconteceu. Olha. Olha morrendo. Dentro da piscina que eu falo no raio. Olha que dia da pele. E ele mais se morreu, sai dentro de que morreu. Olha. Engoliu um monte de água, eu. Liga aí. Viu? Um monte de água. E ele nem me salvou. Ele nem me salvou dentro da água. Ah, mas eu pensei que piranha nadava. Carol é truqueira toda. Impressionante, olha. Põe isso, Carol. Olha. Não tem nada que mata o calor nesse lugar aqui, não. Tá conhecendo minha amiga Carol? Ei, tô aqui trucando a ideia com ela. Ela é maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é sempre maravilhosa. Dá uma de dois. Diretamente do Rio, ela me chama de Augusto. É, carioca da gema. Augusto canta, vai cantar pra gente depois. Vamos. Calma, tá só começando a semana. Carol, bem-vinda, meu amor. Me conheço. E as histórias começam a se formar na caça da barra. Personagens diferentes, histórias diferentes. Gente maluca, gente sã, gente que se finge de louca. É, mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, o que é ser sã, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer essa semana. Eu sugiro que você não saia daqui.